Eu gosto tanto de você e tento entender Se a lua lá do céu não brilha mais que os olhos seus Eu quero te provar, eu mostro pra você O lado colorido do amor e do prazer Você vai ver Eu gosto tanto de você e tento entender Se a lua lá do céu não brilha mais que os olhos seus Eu quero te provar, eu mostro pra você O lado colorido do amor e do prazer Você vai ver Eu gosto tanto de você Que bom a gente começar uma entrevista escutando um refrão desse, né? Eu acho que é isso que você quer gritar pros quatro cantos, não é isso, Amanda? Coisa boa, viu? Prazer estar aqui com você Igualmente, minha querida Já tá assim marcado, tem um tempão isso aí, né? Já tá ansiosa, esperando aí Então hoje a gente vai ter o ar da graça de Amanda Alves aqui nos 15 minutos, né? Amanda, eu vou começar a entrevista primeiro, parabenizando, tá? Pelo ascensão que tá a sua carreira Eu ando te acompanhando desde dezembro, pra ser mais sincero Eu tava no Rio E vi lá aquela evolução Tanto o amadurecimento profissional Quanto a questão da Amanda mesmo Que eu achei super legal você estar batalhando Criou uma equipe bacana também Que eu sei que sem essa equipe você não respira Com certeza Não é isso? E a diferença em relação aos outros convidados que eu já trouxe Foi que nesse meio a gente sabe assim Não há uma briga, não há uma divergência, né? Vocês são muito parceiros Mas cada um trilha de uma forma diferente esse espaço Então é sobre isso que a gente vai começar o nosso bate-papo aqui Pra você colocar pra gente umas pinceladas aí Do que você anda fazendo, o que você anda aprontando Quais são os próximos passos que a Amanda Alves vai poder estar deixando aí pra galera Pode ser? Vamos lá Bom Então depois do carnaval, que foi um sucesso, né? A gente viu lá a sua participação Você foi pra uma cidade... A gente foi pro sul de Minas Sul de Minas, né? Fizemos lá quatro cidades lá no sul de Minas Bem bacana, assim É um público muito grande Trio elétrico Então assim, foi uma coisa diferenciada Da Amanda Alves Do estilo, né? Mas pelas fotos e até mesmo pelo TweetCam Se você não sabe, eu tava te acompanhando até pelo TweetCam, né? Bacana, João Porque como a gente tem conhecido em vários lugares Em uma dessas cidades, eu pude sentir a energia Mais de cinco mil pessoas na praça E já tinha gente lá com um negócio de fã-clube Eu achei aquilo muito legal Porque a gente sabe que o Molevade é carente dessa questão Temos aqui hoje um aparato legal de estrelas Vamos dizer assim, né? Que estão em ascensão, que é bacana Mas a cidade mesmo Ela, por si Falta um pouco essa coisa da divulgação Das pessoas conhecerem o trabalho De cada artista, né? Pra poder fechar isso E a gente vê que lá fora o retorno já é um pouco melhor nessa condição Isso, isso Graças a Deus, assim O carnaval trouxe muita coisa boa pra gente, sabe? Assim, é Um reconhecimento muito grande do público A gente fez, graças a Deus, um nome bacana No sul de Minas Então assim, já fazem uns três, quatro anos Que eu canto lá Sim Direto Então esse ano, assim Foi um diferencial com certeza A equipe estava mais focada Mais formada Ou seja, vai amadurecer no trabalho Então coisas boas vão pintando, né? Mais sólido Foi bacana Não, bacana Você está com um sucesso novo Que é o Tecleira Que a gente vai dar uma palinha pro final E eu quero ver como é que você está Quero saber, aliás, né? Como que você está vendo esse momento agora A gente tem uma casa Em Molevade Que está abraçando Não só o sertanejo em geral Mas é porque o público estava carente disso, né? Há um tempo atrás Quer dizer, há um tempo atrás mesmo Eu tinha uma participação em um outro programa E uma das perguntas célebres que eu fazia Quando eu saía pra noite era Molevade está ou não está legal Com essa coisa de casa, de show Ou precisa de mais lugares Para as pessoas poderem se divertir E sair de casa O que você está vendo desse movimento agora Com essa abertura da Zoom? Não, está bacana demais Acho assim É igual você está falando Hoje as pessoas Está tendo um diferencial, né? Molevade A Zoom está trazendo uma coisa diferenciada Está trazendo muita coisa bacana Muita banda diferente Todos os estilos Está abrindo portas Para a gente que reside aqui em Molevade A galera que é daqui Isso é muito importante Que às vezes tem casos Que não vão contratar um artista local Porque às vezes Precisamos de coisa diferente Não vai chamar público Então acho que isso é bem relativo Bom, né? Então, ou seja A cidade também está abraçando Está reconhecendo, né? Com certeza Isso é bom Então, Tequileiras é o seu novo trabalho Você está vindo com força total também A gente está apostando Você abraçou essa causa E fez uma coisa também No estilo A Rocha, né? Que está ali Que é interessante Porque é a onda do momento Mas eu sei que você é eclética Né? Eu acho que você abraça várias coisas Já tive oportunidade de ouvir, né? E apaixonar também E isso é bacana Eu acho que tem campo Eu não sou aquela pessoa assim Que vai falar assim Que eu sou definitivamente só de um estilo Como a gente trabalha nessa área Você tem que ouvir E ter uma certa responsabilidade Em poder falar, né? Com propriedade Sobre isso Então eu posso te falar Que foi acertado Eu acho que vai cair Né? Os bons ouvidos E a galera vai ser contagiada Com esse sucesso aí Que você já está batalhando Batalhando, não é isso? Agora vem cá Você esteve agora No terceiro festival gastronômico Lá no Prata Sim, no São Domingos do Prata Como é que foi lá A receptividade do público? Ô Marcelo Eu vou te contar um negócio Que foi assim Um dos melhores shows da minha vida Foi emocionante demais a conta E eu tenho um carinho muito especial Por São Domingos do Prata Assim, a galera me acompanha A gente tem fã-clube lá hoje Sim, eu sei também A Marcela Marcela Martins Eu estou de olho em você Então assim A galera tem acompanhado É assim, bem É um carinho muito gostoso Muito forte mesmo Eu costumo dizer que eu sou Porque eu sou de Abaiaté, né? Sim É isso que eu já ia te perguntar Mas já respondeu Desculpa Né? Mas é bom Eu sou de Abaiaté Aí eu vim pra cá Uma hora e uma hora e uma hora Você veio pra estudar, não é isso? Na UFOP Na UFOP Então é mais uma que está trilhando Em outro caminho alternativo, né? Além da profissão É que eu quero dar um beijo A galera da UFOP Assim, que tudo começou lá dentro, né? Sim, exatamente, né? A galera da UFOP Foi assim, responsável Eu tive a dupla Amanda Elisa Sim Conheço a Elisa Ela joga vôlei comigo Além de estar cantando agora também, né? Bacana A gente fez um trabalho bacana Desenvolveu lá na UFOP E depois a gente começou a tocar na região São Domingos do Prata Teve o Festival Gastronômico Assim, que foi Foi especial Foi assim Um dia que eu guardo pra mim Sempre É, eu vi pelas fotos A gente teve lá A equipe acompanhou também o trabalho, né? A gente, a galera aplaudindo Foi muito legal Sim, eu achei legal Porque depois eu fui colher informações Em relação à Aquela cantora Do programa lá De Voice A Dani Moraes Que esteve lá Mas que você Não deixou nada a desejar Em relação A ser um pouco mais casa Do que ela Porque Depois que você vai pra um programa de TV Obviamente Você tem uma coisa mais engessada Vamos dizer assim E o artista popular, não Ele pode Ser mais comunicativo Ele deve, na verdade Fazer esse diferencial Foi o que aconteceu com você Pelo que eu fiquei sabendo Eu não pude estar lá Mas como era algo do meu interesse Porque a gente já tinha que estar Com alguma coisa embasada Pra essa matéria Então eu achei legal procurar Saber esses detalhes Porque Acompanhar é assim Você pode colocar uma coisa E postar Muitos vão curtir Mas poucos vão ter O outro olhar O segundo olhar Em cima daquilo Que é o que a gente Como apresentador Ou como jornalista Tem que fazer É se aprofundar um pouco mais Pra poder tirar o melhor, né? Então voltando lá no Tequileira Você tá pensando em fazer algum clipe? Nós vamos fazer, né? É dia 31 de maio A gente vai fazer um show music Assim, vai ser Se Deus quiser É uma coisa assim A gente tá postando uma música Eu tava na aula De cálculo Cálculo com tequila Tudo de bom, né? Meu Deus do céu É, tudo a ver, né? E o professor tá falando Eu não tô entendendo nada Daquele negócio Eu falei assim Meu Deus Eu tenho que fazer uma música Tá faltando uma música Na Amanda Alves Eu tenho que fazer uma coisa Que a galera vai curtir Que tem Que identifica com a galera Porque eu tenho muito público Assim, universitário A galera jovem A galera também Que tipo assim Todo mundo tá curtindo Uma coisa que Aí me deu aquele negócio Eu não vou fazer tequila Tequila Eu gosto de tequila Todo mundo gosta, né? Aí veio aquele negócio Ah, rio, a barra Você entra dentro Eu falei assim É isso aí Aí isso aí fechou Eu comecei a escrever A música dançada A pessoa explicou As derivadas As integrais E eu Mexendo até aqui Não saiu Que bom, né? Os fins não justificam Os meios E acabam fazendo coisas boas Não é isso? Pode ser Bacana Já é uma história, né? É uma história Vem cá Vem cá Conta pra gente Em quantos anos Você tá atualmente? Você tem algum problema Falar disso? Não, né? Se os 15 anos A gente pode falar Tranquilo Tem 23 23 e você tá Há quanto tempo Nessa carreira? Com banda Profissionalmente Tem 10 anos 10 anos, né? Eu comecei Eu tinha 8 anos Sim, você também pesquisei É Eu já sabia Eu era pequenininha Cantava na setinha de família Comecei Ganhei meu violão Com 10 anos Primeiro violão Meus pais me deram Aí eu comecei a tocar Fazer apresentações Na universidade Nas feiras E com 13 eu entrei Na banda baile Foi assim na escola Ah, tá A banda baile geralmente Abre portas Pra você ver Como funciona aquele backstage Ali atrás E o que realmente Você quer pra você Assim aconteceu Com o Gilvão e Rian Assim aconteceu Com a Lívia Bicalho Aconteceu com os Mínios do Sol de Samba Que fizeram essa junção Do rock com o samba É interessante você falar isso Porque tem uma escola Vamos dizer assim, né? É o 8 Você quer aquilo pra você Ou você não quer aquilo pra você Sim Você passa acima aos pedaços E o negócio É difícil, sabe? É bem complicado, né? É Tem que ser guerreiro mesmo E vestir a camisa Como você tá fazendo Né? Você tem alguma apresentação Marcada Antes do dia 31? Não A gente tem dia 31 Agora, né? Vai ser a gravação Vai ser Vai ter uma estrutura Bem bacana A gente tá preparando A gente tá preparando Assim os mínimos detalhes Pra fazer um show Bem bacana mesmo Pra galera Que vai lá Desse dia No dia 1º No sábado No dia após A gente vai estar Naquela algada De São José Lá São Gonçalo Do Riabate Sim É um distrito, né? Isso É bacana Mas eu sei que fica bacana lá Não conheço Mas Você vai gostar O pessoal é bem Assim É bem acolhedor Acho que você vai se dar bem Por lá também, né? Se Deus quiser Então, Amanda A gente vai te agradecer Tá? Esse bate-papo É um bate-bola Na verdade Porque a gente tem O hábito de registrar Coisas boas, né? Isso Última notícia Graças a Deus É Tranquilo aqui A galera é de casa Você também pode se sentir de casa Muito obrigada Precisando da gente Pra qualquer outra coisa Pra divulgar um evento Um show Sua agenda Como a gente, né? Fez Você pode contar, tá? Os 15 minutos estão De portas abertas Se tiver uma ou outra novidade Pode chamar a gente Pra cobrir também Que vai ser um prazer, tá? Tá te acompanhando De perto Mais um pouquinho De perto Obrigada, viu? Agradeço demais Assim A oportunidade De estar aqui Divulgando meu trabalho A equipe Todo mundo aí Gente boa Recebeu a gente Super bem aqui Muito obrigada Você quer agradecer Alguém especial? Quer falar alguma coisa? Quero agradecer A toda a galera aí Que está acompanhando Nosso trabalho Agradecer primeiramente A Deus Que está proporcionando Isso Porque, assim Esse momento agora Assim Eu tenho certeza Que é ele, sabe? É Deus que está colocando Isso na minha vida A aceitação está muito boa Graças a Deus A gente está Rodando bastante Aí na região E eu quero agradecer Ao público Agradecer A minha família Que dá sempre apoio Os meus amigos Da galera toda Que está acompanhando Está no Facebook Qual que é a página Que o pessoal pode curtir? Amanda Alves Amanda Alves mesmo, né? Então está tranquilo Está dado o recado Da Amanda A gente vai escutar agora O Tequilero, né? E o website Ah, é isso É importante também www.amandaalves.com.br www.amandaalves.com.br Então está dado aqui O recado Amanda Alves E agora a gente vai ouvir Um trechinho da Tequilero Aí, né? Arriba, barro Arriba, barro Ao centro e adentro Desce uma tequila Que eu aguento Arriba, barro Ao centro e adentro Eu sou Amanda Alves E uma roça Eu arrebentou Eu estava de bobeira Em casa Eu estava sem fazer nada Minha amiga me ligou Me chamando pra balada Disse que minha paquera Estava em meio a multidão Fica em casa Pra que eu vou curtir O batidão Chego na festa Ele está com os amigos Não me dá moral Mas o fim vai te dar mal Desce uma dose De tequila Fica de perto Pra que? Estou curtindo Com as amigas Hoje a noite Vai ferver Arriba, barro Ao centro e adentro Desce uma tequila Que eu aguento Arriba, barro Ao centro e adentro A mão vai na cabeça E numa roça Eu arrebentou Arriba, barro Ao centro e adentro Desce uma tequila Que eu aguento Arriba, barro Ao centro e adentro Que eu sou Amanda Alves E numa roça Eu arrebentou E não tem como contestar Arrebenta mesmo Muito obrigado Pela participação Obrigada, Marcelo Tá joia? Obrigada Fechou? Ok